Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, finalmente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E aí, seus psicopatas, bom dia, boa sexta-feira pra todo mundo. O que que é isso, Edilson? Você tá maluco? Você tá doidão? Não. Então, tem uma matéria que saiu que eu queria falar esses dias, né? Hoje eu já estou em São Paulo pro BitSabs. Rapaz, já fui pro CryptoMinds, que vai ser sábado e domingo. Estaremos lá, a CryptoBR. Vamos falar dessa matéria que é investidores de Bitcoin são psicopatas e que não se importam com ninguém, segundo estudos. Tudo mentira. Roda a vinheta. Cara, chega a ser engraçado, porque a gente quer ajudar todo mundo que tá preso nesse mundo Fiat, esse mundo de mentira, nesse mundo de cartas marcadas, que só os poderosos que têm, né? Din, dinheiro que não valem nada, tipo esse da Venezuela, ó. Fuck the bank, buy Bitcoin. Esse é o mundo dos psicopatas, dos políticos que colocam imposto em remédio, colocam imposto nos alimentos. E nós somos os psicopatas? Vamos pensar a matéria, né? Que eu já vou refutar eles, né? Facinho. Que o que mais a gente faz é ajudar os outros, né? A trilhar o caminho das criptomoedas e sair da escravidão Fiat. Vamos lá. Essa é uma reportagem do Livecoins. Olha aqui. Um estudo chama atenção para os narcisistas. Ou seja, pessoas que são egocêntricas. Sua ligação com criptomoedas estaria relacionada à sua confiança. O que esses tomem mais riscos na hora de investir? Ué, velho. Mais risco, mais retorno. Qualquer lugar, né? Qualquer coisa financeira. Ó. Desculpa. Um estudo compartilhado do Conversation aponta que psicopatas impulsivos gostam de criptomoedas. Segundo a matéria, pessoas com essas condições são mais resistentes a estresse. Ah, tá. Eu me ferrei com estresse esses dias. Vocês viram. Teve uma época meu corpo, tive pressão alta. Hum, mais resistente. Não sei o quê. Fazendo com que os mesmos se arrisquem mais. Eu não arrisco mais em nada. Bitcoin. Na bueno. Toda vez que eu me arrisquei, ferrei. Indo além, o estudo aponta três laços de personalidade desses investidores. São narcisista, maquiavélico, sadista. Nada a ver. Quais são traduzidos por pensamentos positivos e crenças conspiratórias. Eu não tenho crenças conspiratórias nenhuma. Eu li da conspiração nenhuma. Olha aqui, ó. Narcisismo, maquiavelismo, psicopatia, medo de ficar de fora, atitude de criptomoedas. Cara, porque a gente quer arriscar, porque vocês vivem num mundo de cartas marcadas, onde só os políticos, os poderosos, têm poder. E com as criptomoedas, é diferente. Gente, olha que triste o que ele fala. Maquiavélicos ou ancaps. Descobrimos, né, que maquiavélicos gostam de criptomoedas. O que tem a ver, véi? Eu só faço bem, só ajudo as pessoas. A única coisa que eu faço aqui, no máximo, é vender minhas carteiras de criptomoedas. O resto é só tutorial de graça. Eu não cobro nada. Nenhum real. Ó, não querendo puxar a sardinha pro meu saco. Porque muita gente ajuda com muito conteúdo de graça. Você não precisa pagar nada na internet. Eu até falo, você nem precisa comprar minha carteira, véi. A carteira de hardwallet. Você pode baixar uma. Já mostrei no site do Bitcoin.org. Cara, se você não tem dinheiro, baixa uma. Baixa no seu computador, tem um bom antivírus. Faça os procedimentos de segurança. Quando você puder, né, juntar um pouquinho mais, aí eu aconselho. E se não quiser comprar de mim, não tem problema. Compra da fábrica. Só não compra do Mercado Livre. Em lojas não autorizadas. É só isso. Não é nada mais. Vamos lá, porque tá muito engraçado. Tô rindo demais. Eu vou pegar o voo agorinha. Pra quem frequenta redes sociais, como Twitter, é fácil lembrar que todos aqueles tweets e sigam-se, GM, Bom Dia, o Agami, nem sei o que que é isso. Vamos lá. Psicopatas possíveis compradores de topo. Ah, e a chama, né? Alguém comprou no topo e tá zangadinho. Descobrindo psicopatas impossíveis gostam de criptomoedas, porque eles temem perder as recompensas. Eu não temo. Pra isso que eu invisto. Pra não perder, né, o meu investimento. Pra isso que eu invisto em criptomoedas. Tádicos, os trolls da internet. Cara, eu sou alegre, velho. Não sou troll. Eu, 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 alegria, velho. Ai, ai. Olha aqui, ó. Em outras palavras. A primeira ligação é estar ligada com fomo. Fear the Messing Out. Né, pessoas com psicopatia percebem que estão ganhando dinheiro sem hesitar e buscam seguir esse investimento. Você tem que seguir esse investimento. Eu nem vou seguir que é um monte de baboseira aqui que eu tentei ler e não consegui. Vamos, vamos falar a palavra. O negócio é que eles são invejosos, né? Não querem o nosso sucesso. Não tem coragem de investir em criptomoedas. E não quer que os outros deem bem. Possivelmente foi um político, alguém do alto escalão, quem já tá no poder. Com as criptomoedas, cara, você pode começar do zero. Eu quebrei três vezes. Eu fui ter sucesso depois com as criptomoedas. Eu tive sucesso antes, mas eu não sabia guardar dinheiro. Eu sempre soube ganhar e nunca soube, né, como que era a educação financeira. As criptomoedas me deram isso. O bitcoin. Economizar. Todo mês guardar um pouquinho. Começar aos poucos. Eu perdi também. Né, você perde. No começo também é assim. Ah, você é egoísta. Cara, ser egoísta é bom. No fato de você cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar da sua alimentação, ir pra academia, fazer exercícios, enfim, ajudar os outros, fazer filantropia. Cara, eu já ajudei o hospital do câncer. Já doei pras pessoas diretamente. Já fiz muita consultoria de graça. Já fiz consultoria que eu cobrei. E a pessoa mandou diretamente pra uma instituição de caridade. Direto a gente tá fazendo ação no meio das criptomoedas de caridade, de doação. Fora que, né, benção, pai e mãe, eu ajudo meus pais, meus irmãos. Sempre ajudei. Então tá totalmente errado. Cara, se você for no Twitter, muita gente dando todo tipo de conteúdo de graça. Ah, beleza. Vai ter uns que são apelativos. Vai ter. Mas tem outros, a maioria, a maioria dos meus chegados, todos, né, que tem canal, falar, velho, não coloca dinheiro que você pode perder. Vai com calma, tá? O que eu falo, coloca o dinheiro da pinga, não do leito das crianças, velho. Então, não venda nada, não faça empréstimo. Cara, no primeiro vídeo meu tem isso. No primeiro vídeo. E eu ensino segurança aqui. Eu não ensino você a ficar milionário, rico, nada. Cara, aqui no meu canal é pra segurança e tutorial. Beleza? Esse papo aí, cara, não cai, velho, não cai no papo dessa galera. Essa galera é a que tem medo, né, de começar, medo do novo. Cara, com 100 reais você consegue comprar a criptomoeda. Baixa o aplicativo Bipa, vai lá comprando. Todo mês 100 reais. Digita hold 100. Eu mostro a tabela. Ao longo do tempo, se você tivesse comprado junto comigo, quando eu comecei o canal, a sua média de preço estaria 34 mil reais. Você estaria ganhando cento e poucos mil, né? Não sei quantos mil, né? Porque não sei quanto você colocaria. Mas, cara, não sei quantos mil por cento de ganho só no Bitcoin. Eu indiquei já outras moedas que deram sucesso também. Hoje em dia eu falo mais de Bitcoin. Digita hold 100. Vai aos poucos. Procura... Cara, o Bitcoin é um negócio mais fantástico que tem. Você estuda a economia. Você estuda a teoria dos jogos. Você estuda pra tudo, cara. Você estuda escola austríaca. Você estuda mercado financeiro. Você quer aprender cada vez mais. Pode ter doutorado. Pode ter mestrado. Pode ter tudo. Entrou nas criptomoedas, você é um bebê. Você, então, quem já tá, quem já aprendeu com as criptomoedas, velho, você já tá rico, velho, de conhecimento. Você já tá preparado pras outras áreas. Você já sabe como funciona a inflação. Como o governo rouba o nosso dinheiro através da inflação. Eu já trouxe muitas vezes aqui. Ah, minha palestra, eu vou disponibilizar aqui. Sabendo disso, você pode investir e alocar seu capital em meios diferentes. Seja na bolsa, seja em ouro, seja em bitcoin, seja em outras coisas, cara. Velho, você não tem que dar ideia pra esse povo, velho. Esse povo é louco. Eles não querem que ninguém dê certo. Por isso que fala, bitcoin vai a zero, bitcoin morreu. Por isso que você vê essas reportagens. E, velho, tamo aí, 13 anos, né? Vocês lembram quando a Globo falava, né? O Samidão falava, né? Não vai valer nenhum abacate ter uma reportagem disso. Falando assim, que a Globo fala, não, pegue e se recorte isso aqui. Que dentro de um ano isso aqui vai valer mais que um bitcoin. Quando alguém fala pra mim, ah, bitcoin não vale nada. Falei, então me dá um. Só que isso não vale nada. Eu vi uma imagem, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. O que que diz aqui? Eu vou traduzir. Eu posso ser um psicopata. Mas você é um escravo. É. Isso que é. Eles são escravos do sistema. E não entenderam. E a gente é livre. Porque eu posso... Acabei de fazer uma transação hoje. Mandei de uma carteira minha pra uma outra carteira minha. Ninguém ficou sabendo. O governo ficou sabendo. Nada ficou sabendo. Eu posso fazer isso com criptomoedas. Qualquer lugar do mundo. Dá uma olhada. A mesma pessoa que fala que a gente quer psicopata. Olha o que que é psicopatia. Né. Olha só os impostos. No celular. Tá. Vamos... Deixa eu aumentar aqui. No celular. A gasolina. Os carros. Na cesta básica, véi. Políticos não são psicopatas. É brincadeira. Na cesta básica. Na energia elétrica. A gente paga imposto em remédio. Velho. Você acha que o político... Tá... Tá querendo ajudar o pobre. Colocando imposto em remédio. Em alimento. Na cesta básica. E aí eu comparei com os outros. Tem outros países aí que pagam menos. Mas todos é igual. Aqui o Brasil é absurdo, véi. E nós que somos psicopatas. Velho. Pratica o bem. Ajude os outros. Ajude a espalhar a palavra de Satoshi. Que é... Né. Tenha controle do seu dinheiro. Na sua carteira. Economize. Ajude seus pais. Seus amigos. Né. Né. Comece. É... 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 É isso. É... Biscoim é isso. Estude. É isso. Beleza? Boa sexta pera pra todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo. Saúde e paz. Conheço de quartade. Fui. Se quiser comprar carteiras, o link tá na descrição. Psicopatas. E... Ah... Eu vou estar na Criptomais, né? Lá você vai poder comprar pessoalmente. Beleza? É criptomais.com.br. É só digitar no Google. E... Fui. Ah... O link dessa matéria louca vai estar na descrição. Fui. Ah... E se demorar um pouco os vídeos, porque eu vou estar em viagem, tá? Eu volto segunda-feira. Beleza? Hoje, pronto. Já tô em São Paulo. Beleza? Deu tudo certo. Tô em São Paulo. Vou tentar fazer os vídeos normalmente. Cada dia um com assuntos diferentes. Trazendo novidades do evento também. Beleza? Fui. Tchau.